O Senhor esteja com todos, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com Ele. Alguém disse a Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, eis, minha mãe e meus irmãos, Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, todos, os que estão aqui no santuário e que hoje se fizeram peregrinos da Virgem Mãe de Nazaré, irmãos e irmãs que acompanham a nossa transmissão pela Rede Vida, irmãos e irmãs do apostolado da oração, irmãs e irmãs sócios da Associação dos Devotos da Adenasa, que alegria podermos estar repetindo o cenáculo de Jerusalém. Nós aqui, discípulos de Jesus, presididos por sua Mãe, Maria Santíssima, para ouvirmos o maior gesto de doação que Jesus pode ter nos feito. Se fosse um de nós, puramente baseado em laços humanos, sangue, se alguém viesse dizer, olha, tua mãe, teus irmãos estão aí fora, querendo falar com você, nós diríamos, é mesmo, né? Traz eles aqui. Jesus não fez isso, Jesus não foi pequeno, Jesus não foi materialista, simplesmente apegado aos laços de sangue. Jesus abriu o coração dele, abriu o seu peito, e estendeu para nós também nos tornarmos sua família. É o que acontece quando Jesus, olhando a multidão dos seus discípulos, pergunta, e quem é? Minha mãe, meus irmãos, meus parentes, todos aqueles que buscam fazer a vontade do Pai que está nos céus. Ao fazer isso, Jesus realizou duas coisas. A primeira foi um grande elogio que ele fez à mãe dele, porque Jesus conhecia a mãe dele, sabia que ela já tinha contado para ele como foi a anunciação. E então, meu filho, quando o anjo acabou de falar, eu disse, aqui está a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua vontade, a tua palavra. Portanto, Jesus sabia que antes dele, porque ele nasceu depois, conforme a carne, antes dele, a mãe já era serva do Senhor. buscava fazer a vontade de Pai que está nos céus. Por isso, ao dizer, todos os que buscam fazer, é minha mãe, meus irmãos, Jesus está dizendo que a mãe dele está na cabeça da fila de todos aqueles que buscam viver conforme Deus, viver a sua palavra. Então, Jesus fez este elogio maravilhoso, a resposta que Jesus dá não é uma resposta que corta qualquer possibilidade de reconhecer sua mãe. Vocês sabem, meus irmãos e irmãs, que tem nossos irmãos das seitas, que tem em Quisilha, Nossa Senhora, que eles usam este trecho aqui para dizer, está vendo como até Jesus era contra a mãe dele? Isso é uma blasfêmia, isso é um erro, no mínimo, isso é uma grande ignorância, não conhecer a escritura, não saber interpretá-la. Portanto, Jesus elogiou a mãe dele em primeiro lugar, porque ele sabia que ela era a câmpia de fazer perfeitamente a vontade do pai. A segunda coisa que Jesus realizou foi nos incluir, nós todos, se ele tivesse fechado a porta da família dele, puxa, nós não estaríamos aqui, nós não faríamos a grande família dos filhos e filhas de Deus. De um modo especial, todos aqueles que buscam viver e difundir a espiritualidade da misericórdia, do amor, como o apostolado da oração deveria fazer. Abriu para nós a possibilidade de nós nos tornarmos, pois, seus parentes, nós nos tornarmos sua mãe, nós nos tornarmos seus irmãos. Que coisa maravilhosa. E tudo isso dentro do espírito do ano santo da misericórdia, instituído pelo Papa Francisco, tem uma preocupação do Cristo, que é também a preocupação do Papa. não excluir ninguém, não colocar amarras, condições para o amor de Deus. Deus nos amou a todos e conforme Jesus diz, Ele veio, foi para os pecadores, assim como o médico se destina aos doentes e não aos que estão gozando saúde. Portanto, Jesus abriu para nós essa grande porta da inclusão, nós nos incluirmos na sua família. Abriu para nós esta possibilidade. Portanto, nós somos, sim, filhos no filho. Nós somos filhos de Maria. Nós somos filhos do nosso Pai que está no céu. e como dizia lá um adesivo, se ter pai é bom, imagina ter pai e mãe é maravilhoso, estava escrito neste adesivo que eu li atrás de um carro. Se ter pai é bom, ter pai e mãe é então maravilhoso. E nós no céu temos pai e temos mãe. e esta mãe maravilhosa se mostrou para nós nesta pequenina imagem da Virgem de Nazaré que apareceu aqui no ano de 1700 e até hoje faz a festa, alegra os nossos corações, reúne mais de dois milhões de peregrinos na sua grandiosa festa como nós estamos tendo a graça de participar. Queridos irmãos e irmãs, abramos nosso coração para acolher as bênçãos maravilhosas que Jesus tem para nós e que ele passa pelas mãos de Maria para ser entregue para nós pois o seu amor. Vamos meus irmãos e irmãs nesse momento então vamos pois convido todos a elevarmos a nossa oração em forma de súplica todos de pé vamos rezar juntos a oração que marca o sírio maravilhoso deste ano que é pois contemplar Maria Mãe de Misericórdia rezemos juntos salve rainha Mãe de Misericórdia vida doçura esperança nossa salva a vós bradamos degradados filhos de Eva a vós suspiramos gemendo chorando neste vale de lágrimas e após advogada nossa esses vossos olhos misericordiosos a nós movei e depois deste desterro mostrai-nos Jesus bendito o fruto do vosso ventre ó clemente ó piedosa ó doce sempre Virgem Maria rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém meus irmãos e irmãs o Santo Ofertório é uma maneira de dizer muito obrigado Mãe do Céu por tantas bênçãos e graças que recebemos que estamos para receber que temos recebido participemos pois do Santo Ofertório com este espírito de gratidão coloquemos nossa oferta oferecendo-a como agradecimento